Música A terceira semana de novembro também é a Semana Nacional da Consciência Negra. E para lembrar a data, foi realizado o sexto ciclo de estudos sobre a história e culturas afro-brasileiras. O evento é organizado pelo Colégio Técnico Industrial em parceria com a Comissão de Ações Afirmativas da UFSM. Resultado de um trabalho longo, da aplicação das políticas de ações afirmativas, mas sobretudo o resultado da consciência que esta universidade vem adquirindo pelo respeito às diferenças, confirmando mais uma vez que a universidade vem se constituindo no espaço da diversidade. Esta é a universidade da diversidade. A abertura da 27ª Semana da Consciência Negra acontece aqui, no auditório do prédio 18 da UFSM, com uma série de palestras e também com um vídeo contando a história da Maria. O vídeo homenageia a persistência e superação de Maria, que começou trabalhando como faxineira no Colégio Técnico Industrial. Mas ela não se acomodou. Entrou para o Proeja no CETISME, concluiu o ensino médio e formou-se no curso técnico em eletromecânica. O objetivo da homenagem é de problematizar a história de Maria e tomá-la a exemplo de muitos negros que passam por dificuldades para atingir o sucesso profissional. As dificuldades é que o preconceito nem sempre é explícito, né? E a maioria das vezes é um preconceito velado e que a gente tem que, de certa forma, ter um pouco mais de resistir um pouco mais. Então, acho que a gente tem que ter bastante determinação, saber o que quer, para ir atrás e ultrapassando as barreiras dos preconceitos, porque eles existem sim. Foram abordados no evento o preconceito, a cultura e história negra e também o acesso dos negros na educação. A respeito das cotas, eu acho que é importante, mas também acho que deveria ser de uma outra forma, talvez melhorando o estudo básico, não precisasse das pessoas entrarem pelas cotas. Se você tem uma base boa, não tem porquê você ser tratado diferente. E assim, eu acho que as oportunidades estão surgindo e a gente só tem que estar apto, aberto para aproveitá-las.